Olá, querido amigo! Hoje, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com você. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, é importante lembrarmos que Deus sempre está presente em nossas vidas, guiando-nos e protegendo-nos. Então, vamos nos aprofundar na palavra de Deus para encontrar conforto, orientação e inspiração. Na Bíblia, encontramos muitos versículos que nos incentivam a ter fé e confiar em Deus em todos os momentos. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, por exemplo, está escrito, não se preocupem com nada, em vez disso, orem a Deus por tudo. Contem a Ele todas as suas necessidades e preocupações, e Ele os ajudará. Seu coração e sua mente estarão em paz e segurança, pois vocês confiarão em Deus. Essas palavras nos lembram que Deus sempre está disposto a ouvir nossas orações e cuidar de nós. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos confiar que Ele está ao nosso lado, fortalecendo-nos e dando-nos a força para superar cada obstáculo. Outro versículo que nos inspira é Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esta passagem nos lembra que, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, Deus pode usar essas situações para nos ensinar algo novo e nos ajudar a crescer espiritualmente. Querido amigo, eu gostaria de encorajá-lo a colocar sua confiança em Deus hoje e sempre. Ore a Ele em todos os momentos, conte-lhe suas necessidades e preocupações e lembre-se de que Ele sempre está ao seu lado, cuidando de você. Como diz em Jeremias 29, versículo 11, E para quem precisa de uma palavra de oração, lembre-se, não se preocupe com nada, em vez disso, Orem a Deus por tudo. Filipenses 4, versículo 6 Se essa palavra foi tocou em seu coração, digite amém nos comentários.